O que é o compasso binário? O que é o compasso binário? Vamos estar estudando especificamente o compasso binário. E o compasso binário é de dois tempos. A fração 2 por 4 se coloca no começo da música, logo após a clave, cujo sinal se chama de signo de compasso. Olha só, pessoal, ainda com a imagem aberta, se você olhar bem no canto direito, você vai ver a pauta, você vai ver também a clave e logo após a clave você vê a fração 2 sobre 4. Essa fração 2 sobre 4 é chamada de signo de compasso. O que é o signo de compasso? O signo de compasso é justamente a fórmula ou a fração que vai dizer assim, essa música é de 2 em 2, essa música é de 4 em 4 tempos. Esse signo de compasso tem uma representatividade e é o que nós vamos estudar agora. Observe bem. O signo de compasso, pessoal, no outro slide aqui, vou mudar aqui. Olha, muda rápido, rapaz, viu, gostou? Só apertou aqui e mudou. O signo de compasso, pessoal, ou seja, a fração 2 sobre 4, ela é formada de numerador e formada de denominador. Você estava no dia da aula de matemática. Número de cima, qual é? Numerador e número de baixo, denominador. Muito bem. O numerador 2, pessoal, representa a quantidade de tempo para cada compasso. E o denominador 4 representa a qualidade da figura para cada tempo. Olha só o que eu quero explicar para vocês, assim, de uma forma bem simples para você entender. Por exemplo, eu tenho o número 2 e tenho o número 4. Esse número aqui, pessoal, ele vai representar a quantidade. Quantidade de quê? De tempos. É a primeira coisa que eu tenho que entender. E o número 4, ele vai representar a qualidade. A qualidade da figura para preencher o tempo do compasso. Quando eu olho para o signo de compasso, eu vejo o numerador. E, de cara, você já vai saber que esse numerador, ele é 2, então, o compasso vai ser de 2 tempos. Diferentemente, quando você olha, por exemplo, um compasso 3 por 4. Quantos tempos vai ter? Justamente, 3. 4 por 4. Quantos tempos vai ter? Quantos? Justamente, 4. Por quê? Porque é o numerador que decide a quantidade de tempo no compasso. E, geralmente, esse signo de compasso que representa o compasso, ele é colocado após a clave. Tanto clave de sol como clave de fá. Todas as vezes que você for tocar uma música, tocar uma execução, uma partitura, você olha. Pauta, lógico, porque a pauta tem que ver a pauta. Clave, se é clave de sol ou clave de fá. E, após a clave de sol, você vai observar se é compasso binário, se é compasso ternário e se é compasso quaternário. Se tiver 2 por 4, vai ser binário. Se for 3 por 4, ternário. E, se for 4 por 4, quaternário, pessoal. Observe novamente aqui no slide para você entender melhor o que eu estou falando para você. O denominador 4, pessoal, ele representa a qualidade da figura para o tempo. Mas, observe bem. Eu tenho o que nós chamamos de números representativos. O que são os números representativos? Os números representativos não são os números que representam a duração da nota. São os números que representam a figura. Observe bem. A semibreve é representada pelo número 1. A mínima é representada pelo número 2. O número que representa a semínima é o 4. O número que representa a semicocheia é o 8. O número que representa a fusa é o 16. O número que representa a semifusa é o 32. Esses são os números, justamente, esses números que estão aqui embaixo. O número 4 é o número representativo da semínima. Por isso que nós estudamos na aula passada que o compasso também, ou o signo de compasso, poderia ser o número junto com a figura. Ou seja, o número 4 é esta figura aqui. Ou seja, o número 4 é esta figura. Não, voltei não. Eu voltei mesmo. O número 4 é esta figura aqui. Então, a semínima é a figura que representa um tempo nesse compasso. Quando eu falo, então, de números representativos, eu preciso me lembrar disto aqui. Às vezes, nós confundimos números representativos com duração dos valores. Essas figuras, geralmente, nós falamos que a semibreve vale 4. Geralmente, isso não é o valor dela. Não quer dizer que ela vale 4. A semibreve é o inteiro e as demais são as frações da semibreve. Aonde a mínima é a metade do valor da semibreve. Aonde a semínima é a quarta parte do valor da semibreve. Aonde que a fusa é a oitava parte do valor da semibreve. Quer dizer, a semicoche é a oitava parte do valor da semibreve. Aonde a fusa é a décima sexta parte do valor da semibreve. E aonde a semifusa é a trigésima segunda parte da divisão fracionária da semibreve. O que eu quero falar para você é que quando a semibreve for 4, a figura que vai representar a metade do seu valor vai ser a mínima. No caso, a duração da mínima agora vai ser 2. Agora, quando a semibreve valer ou tiver a duração de 2 tempos, a metade do valor da semibreve vai ser a mínima, vai continuar sendo a mínima. Só porque a mínima agora não vai representar 2, vai representar 1. Por quê? Porque a semibreve no inteiro representou 2 tempos. Então, quando eu falar para você sobre números representativos, na sua cabeça, interrogando aí, será o que é? Eu estou falando sobre números que representam as figuras. E, geralmente, esses números representativos, olha aqui comigo, eles estarão aqui embaixo no denominador. Todos os denominadores serão os números representativos. O que eu quero falar para você ainda, que, por exemplo, no compasso 2 por 4, eu posso ter o compasso 2 por 1, 2 por 2, 2 por 4, 2 por 8, 2 por 16, e 2 por 32. Todos esses compassos aqui são compassos simples. Às vezes, a gente pega alguns colegas dizendo que esse compasso aqui é um compasso composto. Isso não é. Nós vamos estudar compasso composto. Quando estudarmos compasso composto, nós vamos entender que isso aqui não é. Mas todos esses aqui, todos esses compassos, eles têm algo com semelhança. Qual é? O numerador. O numerador é o mesmo. Todos são 2. O que muda é o denominador. Ou seja, 2 por 1, a semibreve é a figura que vale, que está representando o denominador. Eu vou colocar do ladinho aqui para você só entender. A semibreve. Ok? Já aqui, a mínima. Aqui, a semínima. O 8, a cocheia. O 16, a semicocheia. O 32... Está faltando uma. Está faltando uma. Aqui nós vamos descobrir. o 32, a fusa. E aí, que faltou aqui nos cálculos, 2 por 64, que justamente o 64 é a semifusa. Semifusa. Que o 64 também representa representa a fusa, a semifusa. Perdão. Entendeu, pessoal? Todos esses aqui, todos esses aqui são justamente números representativos que representam a figura. Na hora do compasso, você precisa saber do numerador, da quantidade de tempo em um compasso. E o denominador, você saber qual é a figura que você vai ter com um tempo de duração. Vamos aqui para o slide para a gente entender melhor. olha só. Este exemplo que foi colocado aqui para nós, eu tenho um compasso 2 por 4. E aí, nesse compasso 2 por 4, eu tenho uma, duas, três, quatro porções de tempo. Vocês podem observar que eu tenho linhas verticais. Essas linhas verticais são chamadas de barra de compasso. E esse espaço, e esse espaço entre essas linhas verticais é justamente as porções de tempo que nós chamamos de compasso. Então, os compassos são justamente essas porções de tempo. Quando eu olho para cá, eu vejo que eu tenho um compasso 2 por 4 e eu vejo que este compasso 2 por 4, o número 2 representa primeiro e segundo tempo, primeiro e segundo tempo, primeiro e segundo tempo, primeiro e segundo tempo. E o número 4 representa a semínima, ou seja, uma semínima para cada tempo. Uma para o primeiro e uma para o segundo. mais a semínima é a metade do valor da mínima. Se a metade do valor da mínima e duas semínimas estão ocupando o compasso, uma mínima vai ocupar o compasso todo. Só uma, por quê? Porque a mínima é o dobro da semínima. Por isso que é importante saber sobre aquele valor relativo, sobre a duração dos valores. Enfim, aí como é que eu vou executar esse trecho? eu vou executar com um tempo, um tempo, dois tempos, um tempo, um tempo, um tempo, e um tempo e silêncio. Tá, 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 tempo e silêncio. Se fosse falando as notas, dó, 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 silêncio. Outro exemplo para a gente entender melhor, por exemplo, aqui na pauta, eu escrevi aqui uma pauta de forma simples, eu escrevi a pauta, eu escrevo a clave, agora eu coloco o compasso. quando eu coloco o compasso, eu decido que esse trecho, né, esse trecho, ele vai ser, ou essa música, essa composição, vai ser formado de dois tempos. Quer dizer que é um, dois, um, dois, um, dois. Fiz aqui os marcos da batida para nos ajudar. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ou seja, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Duas batidas em cada compasso. Você pode ver que aqui não está escrito nada. Aqui é uma poção, essa poção eu preciso agora preencher com figuras de nota, preciso preencher com durações, né, por exemplo, eu coloco uma semínima na segunda, na segunda linha e uma semínima no primeiro espaço. Eu tenho o quê? Como é o nome da segunda linha? Eu tenho o sol, segunda linha e o primeiro espaço eu tenho fá. Como é que eu vou executar? Batida, batida, falando o nome das notas. Sol, fá, um tempo em cada nota. Assim, pessoal, eu vou fazendo por aqui também, na terceira linha, na primeira linha, perdão, o nome da primeira linha qual é? É? Mi. Fala comigo, mi. Isso. Como é que eu vou executar? Sol, fá, mi. Silêncio. Porque essa pausa vai representar o silêncio. e agora, fechando aqui, uma mínima com dois tempos, duas batidas. Lembre que as figuras representam a duração e as posições dela na pauta representam, ou representam, melhor dizendo, é os sons que você vai cantar. Sol, fá, mi, silêncio, sol. Lembrando que eu tenho uma leitura médica que é falar apenas o nome das notas e seu tempo. Sol, fá, mi, sol. Agora, quando eu quero cantar as notas com a altura certa, digamos que o sol seja sol, sol, fá, mi, pausa, sol. Observe bem que esses dois e sol precisam ser iguais porque estão na mesma linha de altura. Então, se trabalha a afinação para que eles sejam iguais. Pelo menos, se espere que eles sejam iguais. Sol, fá, mi, sol. E assim, pessoal, eu consigo executar um trecho musical entendendo que a fórmula de compasso decide sobre a quantidade de tempos, sobre a qualidade da figura. Lembrando também que cada compasso, ele também, ele utiliza a mão para fazer a marcação. Você já viu aqueles maestros de orquestra mexendo o braço? Será que aquele maestro não está mexendo o braço? Não, não está mexendo o braço. Ele está fazendo a reagência da música. Um, dois, um, dois. E o compasso binário é marcado assim, primeiro embaixo e segundo em cima. Primeiro embaixo, segundo em cima. Então, quando você vê o maestro reagendo, é um, dois, um, dois, ele está fazendo o compasso binário, porque é a forma de marcar o tempo. Primeiro embaixo, forte, segundo em cima. Primeiro repouso, movimento. Repouso, movimento. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Galera, para cá, para esse momento, já está bom demais. Hoje, esse momento, a gente encerra essa aula de hoje. Gostaria que você ficasse antenado nos conteúdos que são propostos. Você que tiver interesse em receber os formulários Google, deixa aí o seu recadinho, quero receber o formulário Google, fale conosco, que nós vamos estar orientando você. Pode deixar uma mensagenzinha aí no canal do YouTube, nós vamos estar respondendo você. Também é importante que cada um de vocês estudem sobre todos os assuntos que foram propostos, porque nas próximas aulas nós vamos pegar todas as informações e vamos canalizar na leitura da partitura. Tá bom? Então, te espero no próximo vídeo aqui na Escola de Adoração. Tá bom, pessoal? Fique na parte do Senhor. Até lá.